Tudo bom, meus amigos? Como é que estão? Mais uma semana aí, uma semana boa, uma semana... Agora cada dia, cada dia que passa vai ser melhor, mais perto do nosso futuro, melhorar o nosso Brasil, ir pra frente com o nosso presidente, e já descansado, a gente descansado, com o nosso futuro mais perto, nosso futuro melhor mais perto, e vamos lá. Hoje eu queria fazer um vídeo, um vídeo, eu não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz, é só uma teoria, eu estava olhando lá os negócios, e vamos fazer um café e um nescau com creme, e com doce de leite, vamos ver se vai dar certo, é uma das nossas experiências aí na cozinha, como é que diz a minha avó, nas receitas de gororó, algumas dá certo, outras não, e é isso aí, vamos começar agora, vamos começar pelo nosso creme de leite, nosso creme de leite, esse aqui é sem açúcar, é o creme de leite, e tem o leite condensado, que é doce, vamos abrir aqui, deixa eu ver aqui, perdi minha faca, ah tá aqui, gente isso aqui tá uma bagunça, e eu tô arrumando, né, e... tô vendo aqui, que eu, no próximo vídeo eu vou mostrar, não vou mostrar agora, comprei um computador, gente, graças a vocês, comprei um computador usado, né, mas bem melhor que esse notebook, não dá pra mostrar aqui, que esse notebook pequeno que eu tenho, que também ajudou bastante a fazer vídeo, né, e... e é um vídeo de... é um... é um computador de... de mesa, é... que é com CPU antigo, não muito antigo, mas é, né, é computador, que pelo menos tem mais memória que esse, dá pra fazer mais vídeo, né, e... no próximo vídeo eu mostro pra vocês. Queria agradecer o nosso colaborador, que... ah, 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 né, já... já temos mais de... de 10, temos mais ou menos uns 15, 15 colaborador, né, e... e esse... essa colaboração que ele nos manda, já deu pra comprar um computador usado, né, mas... melhor que esse notebook nós temos. Só não tô fazendo ainda, porque faltou o microfone e a câmera, né, então aí não dá pra fazer vídeo, mas já... já é alguma coisa, né, e... e é isso aí, né, gente, é alguma coisa, não, já é uma grande coisa, é um pequeno passo, mas um... como é que é? um pequeno salto, mas um grande passo pra... nossos vídeos, né, acho que foi isso que o astronauta falou, um grande... não, um pequeno salto pra homem, um grande passo pra humanidade, né, mais ou menos isso. Então vamos abrir o quadrilete aqui. A Luna, a Luna agora, a Luna já... já tá na fase adulta, já... que tá querendo ter filhote, mas a gente não vai botar ela em... não vamos casar ela porque é muito pequeno. Então... só que ela tá no... no processo aquele que... aí a veterinária falou pra evitar pegar, né, ela no colo. Coitada, tá lá no canto, tá lá triste, porque não é pra vocês não pegar ela. Não podemos, né, por causa do... do cio dela, né. Mas vamos... Vamos ver então. Vamos botar aqui um pouco de... de creme. Nosso copo de cerveja. Um pouco de creme aqui. E eu acho que tinha que botar água. Ou leite. Mas... eu não vou botar. Eu acho que a gente vai fazer um creme. De chocolate. Creme de chocolate pra experimentar, né. De repente sai alguma coisa? Vamos botar aqui. Um copo. Vamos ver como é que vai ficar aqui. É, eu acho que eu vou... Eu acho que não vou fazer... Eu vou fazer creme. Vamos pegar nossa porcaria útil. Vamos tentar bater, né. Viu por que que ela é porcaria útil? Porque ela não bate. Eu pego e faço assim. É o jeito, né. Isso aqui é motorezinho fraco. Vamos ver se vai. Não bate. Muito denso. E vamos ver como é que ficou. Ficou um creme. Vamos provar. Gente do céu. Uma maravilha. Nossa. Então, muito fácil. Creme de leite. E Nescau. Nescau. Meu pai do céu. Ficou. Nossa. Primeira vez que eu falo, gente. Ficou, olha. Uma sobremesa e tanto. Nossa. Vamos fazer agora com... O creme de leite com café. Café Iguaçu. Eu troquei de copo porque... É muito grande e perde muito tempo lavando. Vamos botar aqui o... Nosso creme. Lembrando que esse é o creme de leite sem açúcar. Vamos botar aqui o Nescau. Ficou uma delícia. Vamos ver com... Com café em pó. Eu tô com medo. Porque... Café é meio amargo. Né. E eu vou ter que botar... Açúcar. Vamos botar açúcar. Vou botar três colheres de açúcar. E... Vamos bater. A nossa porcaria útil que não bate nada. Eu tinha que experimentar, na verdade, sem açúcar. Imagina isso numa batedeira. Meu pai do céu. Eu tenho ali, mas não quero usar. Engraçado. Quando eu tenho que ficar rápido, não fica, né? Então... Ficou, pelo menos, assim. Mesma consistência do outro. Mas vamos ver o sabor. É, ficou bom. Mas ficou meio forte. É. Também dá. Hum... Uma delícia. Tão bom que chegou a fazer até barulho. Gente do céu. Ficou de lamber o copo. Meu pai pegou aqui. Nossa. Delícia. É. Eu ia fazer esse açúcar, mas... Foi bom ter botado açúcar, porque senão ia ficar muito forte. Né? E... Ia ficar ruim daí. Não ia... Mas pra sobremesa, dá. Fazer um bolo, botar uma cobertura ali. Um bolo frio. Uma... Eu fiz esse tempo cobertura aí. Bolo de nozes. Né? Não vou fazer agora, porque eu não tenho. Vou ver se eu faço na próxima. Bem fácil de fazer. E... Mas eu vou fazer um bolo ali. Botar uma cobertura por cima. Um... Né? Ah! Uma delícia, gente. Eu ia comer puro mesmo. Né? Comer puro ali. É rápido, é fácil. É dois ingredientes só. Dois, três, né? Dependendo. Né? Agora vamos pegar outro copo. E vamos pro... Pro... Leite condensado. Esse é doce. Entendeu? Não... Não é propaganda. Esse é doce. Esse aqui é o leite doce. Né? O leite... É... Condensado. Todo leite condensado é doce. Né? Então... Vai dar pra fazer uma... Leite condensado. Esse é doce. E... Não, não é. Vamos... Vamos botar aqui. Esse aqui eu não sei, gente. Isso aqui vai ficar... Não gosto muito dele. Não sei. Muito melado. Vamos ver, vamos ver. Nunca fiz na primeira vez. Só um. Vou botar aqui. Tá bom porque... Se eu não gostar, depois vai fora e... Aí dá porcaria. Então eu vou fazer aqui com... Nescau, né? Como fizemos o outro. E esse não vai açúcar. Né? Vamos botar aqui outro. Fiz com uma colher grande, cara. Vou botar aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Sei lá. Deveria ter pegado a colher grande lá. Não peguei. Vamos ver aqui. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar uma... Não sei. Esse aqui é mamelado. Esse aqui já... Esse aqui já ficou uma massa. Ficou bom. Quer dizer... Não sei, né? Mas a textura dele já... Já não... Não abri aqui pra... Tirar o... O grosso. Vamos ler. Vamos experimentar aqui. Experimentar com a faca. O gaúcho que é gaúcho que foi comer com faca. Não sei de onde tiraram isso. Aí o cara dá um talho nele. A boca fica a boca lá na orelha. Bom. Já fica rindo, né? Vai fazer propaganda de... De... Propaganda de dentista. Mas vamos tentar. Então vai não corte a boca. Espera que essa... Não. Não. O gosto de manteiga. Que chocolate de... 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 E a Nescau. Mas ficou o gosto de... De chocolate de páscoa. Aqueles bem... Bem... Baratos, sabe? O de manteiga de cacau. Não. Isso aqui não passou. Bom. Quer fazer, faz, né? Agora ficou o gosto de... Bom. Vamos... Agora que passou um tempinho, né? Vamos experimentar de novo. Porque eu não... Eu não gosto de julgar na primeira vez. Porque como eu disse ali, eu tava com... Eu lembrei agora, eu tava ali já com... Com o sabor do outro, né? E... Muda... Textura, sabor... Doçura, né? E vamos ver agora, então. Né? Vamos... Vamos ver. Esse aqui é o de chocolate, né? Que eu disse que tinha gosto de... Ovo... De páscoa barato, que é um... Tem mais manteiga de cacau do que o próprio chocolate, né? Mas vamos ver agora. Porque esse aqui não é manteiga de cacau. Esse aqui é... É nescau. Nescau. Então vamos ver, né? Vamos ver. Então. Não é que eu lhe dizer. Mas como eu disse, aqui lá... O outro lá... Eu sempre esqueço de trazer um pouquinho d'água pra mim. Pra limpar o... O gosto, né? Agora, provando melhor, ficou bom. Assim. Não ficou aquela coisa toda com o primeiro, né? Mas vamos provar mais um pouquinho pra... Pra ter certeza. Né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Depois que eu vi um vídeo do nosso querido, saudoso, Crodovil. Porque não é porque eu... Eu sou hétero, mas eu... Eu gostava do Crodovil, eu gostava da Vera Verão. Né? Não porque eles morreram, mas... Era um... Era gente boa. E... Outros... Gays e... Humoristas que representam os gays. Né? Daqueles... Na sua... É... Como eu vou dizer assim? Simplicidade na sua... Inocência. Né? Não aqueles que... Né? Que... Lado... Né? Do... 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 Aqueles... Aqueles... É... Não que eu seja homofóbico. Eu não sou homofóbico. Porque... Bom, puxar uma coisa da outra... Melhor que aí... A gente já tem mais certeza do gosto. Pois eu vou dizer uma coisa pra vocês. Homofóbico. O que que é homofóbico? Pra mim. Pra mim, o que que é homofóbico? Homofóbico. Pra começar são duas palavras. Da língua... Se eu não me engano... É... Latim. Língua... Língua já extinta. O latim. Mas ainda... Na verdade... Eu ia dizer morta. Mas... Ela é... Ela não é morta. Ela é morimbunda. Porque ainda... A gente fala algumas palavras no latim. Por exemplo... Cadáver. É... Carne dada aos vermes. Né? É... É... Esse... Como é que eu acabei de falar? Homofóbico... É... Né? Essas palavras, assim... São latim. E... E... Aí... Como é que eu disse? Homofóbico são duas palavras da língua latim. Ela... Ela... Trazendo pro português... Homofóbico. Quer dizer... Homo vem de homem. Ser humano. Né? E fobia vem de medo. Se vocês pegarem a mesma palavra... A mesma sentido da palavra... Aracnofobia. Que também é do latim. Ela quer dizer... É... Aracno... Vem de aranha. Né? Ou... Aracnídeos. Que é... Suponhamos... Que... Que... Aí eu já... Foge um pouco do meu conhecimento. É... Aracno... Vem de... Aracnídeos. Que é todo aquele... Parecido com aranha. Tipo caranguejo, escorpião... É... É... Alguns... Alguns... Tesouro... Né? Própria aranha. Mas vamos mais pro... Pro meu conhecimento. É... A minha avó... É... Aracno... Tem aracnofobia. O que que é aracnofobia? Medo... De aranha. Aracno... É... De aranha. Fobia de medo. Ela não pode ver uma aranha que ela sai... Correndo. Né? Correndo mesmo. Né? Ah... Eu não sei se isso também prega pra barata, mas ela não tem medo de barata. Né? E ela não consegue chegar... Ela não consegue ver uma... Aranha na televisão. Né? Isso vem de um trauma dela que uma... Que ela morava pra fora. Ah... Aranha... Uma aranha caranguejeira pegou a mão de uma parente dela. Que ela tava na lavoura e viu. Né? A aranha pegar na mão. E ela ficou com medo desde então. Oitenta e sete anos. Né? Por 88 já... Né? Um trauma... Foi um trauma muito grande. Né? Então... É... E ela tem medo de aranha. Então ela... Tem aracnofobia. Agora vamos traduzir... O... Homofobia pra... Né? Vamos tentar traduzir na minha linha de raciocínio. O que que é... Homofobia. Então... Homem vem de homem. Ser humano. E... E... E fobia vem de medo. Né? Então vamos traduzir... É... Homofobia. Medo de homem. Eu não tenho medo de homem. Né? Que seria aquela pessoa que teria medo... Do ser humano. Uma... Ela teria que viver isolada. Ela teria que... Cada vez que vê um ser humano teria que sair correndo. E não atacar como esses homofóbicos intolerantes fazem, né? Então eu... Eu também não sou intolerante à... A homossexualidade. Nem lesbicidade. Vamos dizer assim. Por quê? Por quê? Porque eu não sou. Né? Mas eu não gosto também de ver... Aqueles... Nem hétero. Mesmo. Ver hétero ou gay. E passa a pública se beijando perto de... 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 Como é que se diz? De criança. Eu acho que... Tanto o hétero como o gay. Às vezes deve ter um certo... É... Uma certa visão. Visão mesmo. É... É... 360 graus. Para não cometer... Tanto o hétero. Eu. Né? Tanto o hétero como... Como o... 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 O homossexual. Né? Para... Evitar... É... De ficar em público. Não estou aqui querendo botar hoje nada. Mas é o meu ponto de vista. É a minha opinião. E a opinião... Aí tem que ser respeitada. Como vocês querem... Como os... 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 Tanto o hétero como... Os... Os gays serem respeitados. Né? Então é a minha opinião. Eu também peço respeito. E... Para não fazer isso perto de crianças. Tanto o hétero como o homem. Eu sempre cuido quando saio com a minha esposa. De não estar... É... É... Se excedendo. Nas minhas... É... Como eu vou dizer assim... Nas minhas... É... É... Carinho. Com... Minha companheira. Né? E... E assim eu peço também que... Vocês me entendam. Né? E não queria... Levar o vídeo para esse lado. Porque eu sei que dá muito problema. Né? Ainda dá problema. Né? E... Mas é o meu ponto de vista. Minha opinião. Fugiu demais a minha... A minha... A minha... A minha... Minha raciocínio. Mas voltando lá para o Clodovil. E... E eu vi um Clodovil. O nosso saudoso Clodovil. Né? Tenho ele também muito como exemplo assim na... 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 Em algumas... Alguns detalhes na minha vida. Né? Que ele foi uma pessoa muito esclarecida. Né? E muito inteligente também. A segunda, o Vera Verão. Que foi... Levou humor para muita gente. Né? E outros... É... Personagens da televisão. Que foram... Atores e personagens que... Né? Tiveram lá o... A sua vez. E ainda estão tendo. Né? E eu vi ele comer uma fruta. Né? E... E... Ele... Botou a fruta na boca e... 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 Botou o caroço na colher. E isso em... Em... Rede Nacional. Posso... O cara... O cara que era... Educado. Né? O cara que era educado. Rico. E fez aquilo ali. Porque quando eu posso estar... Muito bem provando alguma coisa. É... Né? Num tom assim de... De... Tipo esse que eu fiz agora. Do... Do coisa. Todo mundo sabe que a gente tem que botar algo na... A gente tem que provar. A gente prova as coisas pela boca. Né? E... Eu podia estar com uma colher, claro. Mas eu... Só tenho... Uma aqui que eu não quero sujar na parte do café. Então é isso. Né? Voltando. Não sou... Contra homossexual. São algumas atitudes. Tanto de homossexual como hétero. Que eu... Que eu desaprovo. Né? Nesse caso também seria... É... 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 Teu fóbico. Né? É... Levando pra esse lado. Mas não. Tenho amigos gay. Tenho amigos lésbicos. Da parte da minha esposa. Né? E me dou muito bem com eles. Né? só para deixar claro. E vamos provar mais uma vez, agora sim, eu digo que esse aqui ele está aprovado, ele está aprovado, mas eu prefiro o outro, eu prefiro o creme de leite que não tem açúcar, né? E vamos para o nosso último teste aqui, vamos botar aqui um pouco aqui, acho que tá bom. Bom, botei aqui mais um com o café solúvel, com o leite condensado, não botei um açúcar porque ele já é doce, né? E vamos ver o nosso último creme, vamos ver o nosso último creme, como é que vai ficar. Ficou meio assim, então vamos ver. Eu peguei uma colher, né? Porque aqui a nossa única colher e última. Vamos ver como é que ficou. Hum, esse ficou melhor que o chocolate. Ficou muito bom. Não ficou doce, não ficou forte, ficou, eu diria que no ponto. Ficou muito bom. Mas aí, como é um teste, né? E a primeira vez que eu faço, não sei se já existe na culinária, mas está aprovado. E vamos ficar por aqui, então. Até mais, até o próximo vídeo.